1.500 no mesmo poltrona, já aconteceu, muito tempo no passado agora eu não sei como é que eles fazem pra resolver a situação porque os dois compravam, um comprou um antecedente, o outro é uma emergência praticamente mas se ele pagou eles e falaram que tinha tá, mas aí é só o pessoal sai da frente mas aí é só